LGBTQIA+, sigla que representa a busca por representação e respeito à identidade de gênero, à orientação sexual e à diversidade. No Centur, uma ação celebra a data promovendo a cultura, o empreendedorismo e o acesso a serviços de saúde e cidadania para a comunidade. Quem visitar o espaço vai encontrar uma feira com variedade de produtos de moda, beleza, artesanato e culinária. De acordo com a organização, também serão ofertados serviços de saúde, com exames médicos e vacinas, ações de cidadania com cadastro do Minha Casa Minha Vida. Também emissão de meia passagem, carteira de identidade. Lembrando que vai até às 5 horas da tarde, entrada gratuita lá no Centur. Ficamos por aqui.